O dia estava amanhecendo quando a polícia militar foi acionada neste local que fica próximo ao bairro Vila Ramos, zona norte de Teóflotone. Logo que assumimos o serviço aqui pela manhã, fomos acionados pelo copo 1 para comparecermos aqui no local onde notícias davam conta de que havia um corpo enrolado em um saco. Chegamos ao local, foi constatado, aparecia apenas o pé da vítima, acionamos a perícia técnica e quando a perícia chegou aqui para fazer os trabalhos de praxe, constatou-se um corpo masculino, uma vítima de sexo masculino. A polícia acredita que o corpo tenha sido desovado nessa estrada vicinal que dá acesso à conhecida comunidade da Aguinha, zona rural de Teóflotone, na madrugada deste sábado. O corpo estava coberto com um tecido e nele havia marcas de sangue. Conforme falado aí pelo perito, foi constatado um disparo aí, apenas um disparo de arma de fogo. A polícia não conseguiu obter informações no local sobre movimentações estranhas nas últimas horas. No momento não foi constatado aqui, nenhum testemunho tem presenciado. Só o corpo aqui mesmo no local encontrado e é mais distante ali, uns dois km, tem uma fazenda que tem uma câmera. A gente vai verificar aí se foi registrada alguma coisa aí que possa ajudar na elucidação aí desse fato. Não havia nenhuma identificação junto ao corpo, mas a PM disse que a vítima trata-se de uma pessoa já conhecida nos meios policiais. Por que a vítima não estava com nenhum documento? A princípio aí até pelo próprio perito, reconhecido aqui pelos militares. É um cidadão conhecido aí por Neguinho Vinícius, né? Mas isso aí vai ter que ser verificado e confirmado posteriormente por algum parente que possa oferecer o reconhecimento. Possui passagem aí, várias passagens aí por vários crimes. Com o registro desse crime, este é o quarto homicídio registrado em Teoflotone em menos de uma semana. A polícia não confirma se há ligações entre os casos. Todos ainda estão sendo investigados. A PM informou que está intensificando as operações.